Caros amigos e amigas da Associação Regina Fida, hoje estou mandando esse Correio do Padre Pio rapidinho para vocês, para dar uma notícia espetacular, porque eu recebi ontem essas fotos que eu vou projetar aqui para vocês. Na missa do cinquentenário da morte do Padre Pio, nós recolhemos várias mensagens ao Padre Pio, no Correio do Padre Pio, na capelinha, que nós temos também no nosso site, nós temos lá o Correio do Padre Pio, e tudo isso é mandado para São Giovanni Rotondo, mas nós estávamos para São Giovanni Rotondo no Correio do Padre Pio, oficial, que tem lá em São Giovanni Rotondo. Nós estávamos com uma dificuldade, primeiramente, de volume, que o volume foi enorme e era muito difícil transportar esse volume. Então, nós resolvemos minimizar tudo, fotografar e fazer um grande bloco, que vocês vão ver lá na foto, com todos os pedidos, todas as intenções e tudo mais, etc. Bom, depois vinha o problema, quem poderia levar para São Giovanni Rotondo, porque nós não podíamos confiar isso nas mãos de qualquer pessoa. Eu consegui um amigo que estava indo para a Itália, que entregaria para um outro que iria para São Giovanni Rotondo, mas ele precisava, evidentemente, ter contato com um padre específico lá em São Giovanni Rotondo, que é o padre que cuida da parte do Correio, que nos garante que essas intenções vão para o Correio mesmo, e não fica lá em qualquer lugar, né? Bom, isso demorou um tempo enorme, um tempo enorme, mas agora, boa notícia, é que agora já está sistematizado, o padre vai cuidar dos nossos pedidos, que nós vamos mandar diretamente para ele, ele vai aparecer aqui na foto para você, junto com o nosso representante lá em São Giovanni Rotondo, que fez essa belíssima caridade de ir até lá para levar, mas ele também estava... Ele, de um lado, estava com dificuldade de agenda e, de outro, o padre também não estava. Então, foi um problema, mas conseguimos, melhor do que isso, conseguimos rotinizar esses envios agora do Correio do Padre Pio. Então, sempre que as pessoas mandam pedidos através do Correio do Padre Pio, na Capelinha do Padre Pio, esses pedidos serão enviados a São Giovanni Rotondo. Os que ainda não conhecem a Capelinha, é só entrar no site no www.reginafidei.com.br e lá no alto, no menu, está escrito Capelinha. Aí entra na Capelinha e vocês vão ver um dos botões, é o Correio do Padre Pio, de maneira que é muito fácil acessar, colocar os seus pedidos. A Capelinha, inicialmente, ela foi feita para os filhos protegidos do Padre Pio, as pessoas que participam desse grupo, que ajudam no apostolado, como uma espécie de presente para eles. Mas nós resolvemos liberar a Capelinha para quem entra uma primeira vez. O pessoal pode escrever seu nome, colocar na missa, mandar mensagem para o Padre Pio, isso todo mundo pode fazer uma vez, pelo menos. Agora, para ter acesso sempre, é preciso ser do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Vocês vão dizer, bom, mas por que os outros não podem? Porque eu estaria sendo injusto com aqueles que fazem um esforço grande para que a gente possa difundir essa devoção. Então, aqui embaixo, na descrição, eu vou colocar o link para que vocês possam se inscrever formalmente no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Vou colocar o link também da Capelinha, para aqueles que não conhecem ainda, poderem já colocar sua primeira intenção ou escrever sua primeira mensagem no Correio do Padre Pio. e, graças a Deus, eu agradeço muito especialmente a todas as pessoas que se empenharam muito para fazer chegar São Giovanni Rotondo, mas, sobretudo, se empenharam para que nós tenhamos agora a possibilidade de fazer isso com regularidade. Tem fotos que foram tiradas da entrega do documento com todos os pedidos, que foi encadernado. Vocês vão ver aí também o nosso representante lá sentado no refeitório, no local onde o Padre Pio tomava suas refeições. E foi lá que foi feita a entrega dos pedidos e o Padre que aparece na foto é quem vai agora se encarregar de colocar sempre os nossos pedidos no Correio do Padre Pio. Eu queria dar esse aviso, vários nos perguntaram quando é que foram, quando foi, quando não foi. Então, agora, sempre que alguém perguntar, nós vamos mandar o link desta gravação aqui para que possam saber que realmente foi entregue, mas melhor do que isso, que agora vai ser de rotina. O próximo envio vai ser no mês de outubro. Vai ser o próximo envio que nós vamos fazer uma peregrinação de algumas pessoas que estão já se organizando e, no final de outubro, nós faremos a entrega de mais um lote, incluindo os da missa do dia 25 de maio, onde nós também vamos distribuir para as pessoas a possibilidade de elas colocarem intenções e tudo mais. Vai ser feito um sistema que ainda não está bem definido para evitar tumulto na igreja, mas um sistema onde as pessoas também possam colocar pedidos para o Padre Pio no Correio do Padre Pio. É isso, então, que eu queria comunicar a vocês. Peço as orações de todos. E agora o Padre Pio, embora ele no céu já tenha lido todas as intenções, ele agora está com elas em papel ali dentro do Correio. Até a próxima, que o Santo Padre Pio nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Já pensou o seu nome e os seus pedidos das graças que mais necessita poderem ser incluídos em mais de 55 missas por ano? Isso mesmo. Quem se inscreve no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio tem todas essas missas de um valor infinito. Por que esperar para ter uma missa de sétimo dia se você pode todas as semanas ter uma missa em vida, pedindo graças que você precisa naquele momento? Lembre-se, o demônio vai fazer de tudo para te impedir de se ligar ao Santo Padre Pio. Por isso, faça agora mesmo sua inscrição no link da descrição deste vídeo. Você se surpreenderá com os outros presentes que receberá fazendo parte deste grupo. Assustou? Eu também. A criminalidade cresce a cada dia que passa em nosso país. E a discussão sobre o tema da legítima defesa se torna cada vez mais necessária. Se você quer entender o tema e a relevância no novo governo, venha para a palestra A Revolução Cultural, o governo Bolsonaro e a legítima defesa. Contaremos com a presença ilustre do deputado Eduardo Bolsonaro. Também como conferencista, teremos o Coronel Paz de Lira, que foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo entre 2001 e 2003. Ele falará sobre segurança pública e criminalidade. Como mediador, sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Oliança e Bragança. O evento ocorrerá no próximo dia 9 de maio, às 18 horas, no Clube Homes, na Avenida Paulista 735, em São Paulo. Venha participar! O evento ocorrerá no próximo dia 9 de maio, às 18 horas,